Todo mundo acorda no dia ruim O Leon já vai acordar no dia ruim E vai arrancar o pedaço do seu braço E aí, mano O que você quer ganhar de aniversário? Caralho, meu irmão O bicho tá com a lombra com o meu aniversário Jorge, eu comprei já E vai chegar Não vai ter como Ele vai te entregar Eu vou entregar antes, leque Eu já tô falando aqui, ó Porque se o bicho me trollar na internet Pra que eu não dê presente pra ele Vai chegar e eu vou entregar antes Um mês antes não é presente, né, galera? Foda-se Um mês antes Dois meses antes Porque, tipo... É presente, né? É aniversário É, aniversário Eu te dou aquele abraçozão sincero, viado Que irmão Parabéns, happy birthday Aquele parabéns, happy birthday Aquele happy birthday O famoso, leque O famoso, tchau Mas não precisa não Mas o bicho tá na lombra Mano, eu não vou dar conta, leque Tô te falando Comprei um hamster O bicho vai morrer Ele tá desde março Isso, mano Comprei um papagaio Pra tu te presente Tá dentro da caixa, tá lendo Deve ser alguma coisa Tipo assim, um papagaio Um esquino O bicho tá tendo que alimentar O bicho vai comprar até o bolo Mano, se eu te... Isso aí é sacanagem Porque, tipo, se você dá um bichinho de estimação Vamos supor Se eu te dou um papagaio, leque Vou ter cuidado do papagaio Exatamente E, caraca, o bicho te dá um trampo do nada E é um gasto ainda, tá ligado? Papagaio Sabe lá Vou te dar um... Um jacarézinho Talacosta Pra tu criar o bicho Pra não, vai deixar dentro do quarto Igual na série de Atulano É o cara do jacaré Eu criaria um jacaré Você criaria um jacaré? O jacaré é doido? Da hora Como deve ser que é um jacaré? Será que o bicho precisa de carinho? Ah, aí... É, com certeza Depois de alimentar, né? Aí você... Será que fica... Fica, tipo, manso? Porque, tipo... Não, será que, tipo, ele lhe morde? Ai, mano, leão, tigre, os bichos Às vezes você vê uns vídeos... Morde igual, mano É um animal É, morde, mas não mata, né? Não, é porque ele já tá de barriga cheia O leão não mata, não Não, é Se você deixar ele de barriga vazia Eu boto só que ele... Devora você e pôs Mano, devora, mano Todo mundo acorda no dia ruim O leão já vai acordar no dia ruim Quem tá com a barriga cheia E vai arrancar o pedaço do seu braço Chega lá no quadro O leão, puta Quando eu... Essa bela, essa bela Esse zoológico Não consigo esparrar Chega lá no quadro Ele tem um jacaré Dormindo na cama dele Com a touquinha dele De volta